Sem muita enrolação, 13 fez a boa, só estou um pouco debilitado porque eu já expliquei no primeiro vídeo Mas vamos dar aqui uma conferida, um dos caras mais foda de Blue Lock que é o Itachi Sai, que é o Sai Itoshi Que é um cara foda, 13 fez a boa, vamos dar uma conferida aqui na fecha técnica rapidinho É, Voidator Mixagem e Masterização pelo 13, o cara fez tudo Visual do Skinhead, do Hells, do SW Raps, do Koi e do Shane, acabamento do 13, beatmaker do Edu Beats e Thumbnail do 13 Então tem uma rapaziada boa envolvida nisso aí Sem muita enrolação, deixe seu like, siga o meu canal, comenta aqui embaixo o vídeo que você quer ver E vamos dar uma reagida nesse aqui, 3, 2, 1 e play Eu não tenho interesse nisso, um time de um país fracote como esse nunca vai virar o melhor do mundo E o meu sonho é vencer a Liga dos Campeões Nenhum atacante é bom o bastante para receber os meus passos O topo eu almejei, o mais caro sou um rei Ele atrás A cada passo e por tudo que eu passei Todos querem ser um rei, todos querem que almejei Mas não vive o que eu vivi, nem jogo com o que eu... A camisa dessa eu criando um decado É o melhor que eu penso de toda a história Sem o prodígio já nasce fartado Aqui no real eu passo em trajetória Música 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 Tudo debaixado. Tudo debaixado. Tudo debaixado. Um dragão da partida do século, cheia de tensão, melhores do playlock, contra melhores do chapão. O que acontece é que eu nasci no país errado mesmo. Tô nem aí pra esse país. Eu só voltei porque o meu passaporte venceu. Quero ver com meus próprios olhos que tipo de idiota vai nascer nesse país mendíocre. Ok. Ok. Amém. Amém.